Recado do Telespectador, mandou no DDD 3399-111-1443, seu recado aparece aqui. Ah, mas eu não gosto que esse que elegeu no apresentador, é só uma brincadeira, só fenda com isso. Não, é, a gente é humilde, é, aqui ó. Boa tarde, Nico! Aqui é a Gleidiana do bairro Jardim do Trevo. Oi, Gleidiana, tudo bem com você? Manda um abraço pra minha mãe Lourdes, em Marilac, fazendo favor. Obrigado. Já foi em Marilac? A entrada da cidade é linda, né? Eu acho lindo aquilo ali, eu acho mais top. Eu falo sempre disso aqui. Ah, sensacional aquela entrada da cidade. Um beijo na turma de Marilac, onde temos uma audiência sensacional. Já toquei lá várias vezes nas igrejas lá, sabia? É. A dona Lourdes tá lá. Ô, dona Lourdes, um dia nós vamos almoçar em Marilac, hein? É, aí, senhora prepara, hein? É galinhada, é frango com quiabo, é frango com batata, é angu. Vem fazer esse negócio de comida aqui, negócio que faz aqui na nossa região, não. Fazer lá. Lá é comida de lá, típica. Palmito, hã? É. O que mais que faz, Felipe? Angu de banana. Só coisa assim. Carne de panela, carne na lata, né? Carne na lata, tira da lata e frita na hora. Aí, dona Lourdes, quebrei o gado da senhora. E o que é que a Glediane tá tirando foto? Tenta água, hein? Ah, Glediane. É Glediane, né? Com A. Se trocar uma letra, vira inimigo. Imagina quando eles trocam cinco letras no meu nome. Hã? Olha lá. Que vida ruim, né? Olha lá. Quer estressar? É você ficar no lugar daquilo, Lelão. Não tem internet. Aqui, ó. Não tem internet. Não tem televisão. Né? Fica todo mundo rindo. Comendo peixe. Eu não quero no lugar desse, não. Boa tarde, Nico. Deus abençoe todos vocês. Sou Adriano do Nova Vila Bretas. Fotinha da minha família. Meu marido Gilson e minha cadelinha Fiona. Nós estamos falando de lembrança. TBT mandou o dia que ela foi na praia. Mas o TBT não é pra humilhar ninguém, não, viu, Adriano? Precisa se humilhar a gente assim, não. Até a cadelinha dela, Fiona, foi na praia. A gente não foi. Você reparou, Sniper? Hã? É, mas Deus tá com a gente. Se Deus quiser, a gente vai. Demora, não. É. Próxima. Boa tarde, Nico e equipe. Boa tarde. Os melhores do Leste de Minas. Falou, tá falado. A audiência falou, tá falado. O ontem, hã? Minha amada Joventina completou 63 anos. Manda parabéns pra ela. Moro no centro. Meu nome é Edinaldo. Edinaldo. Como que Edinaldo parece um amigo meu? Paulo Sérgio. Paulão da Sencel. Paulão do Esporte. Alô, Paulão! Tá mexendo com a ação aqui no JK3. Aqui, ó. Me abandonou, Paulão. Buzinei pra ele aqui embaixo. Chegando aqui na TV anteontem. Nem olhou. Aí, parece com o Paulão, ó. É ele, o Edinaldo. Edinaldo, um beijo pra você. Um beijo pra sua amada. Edinaldo, ontem foi o dia que você lavou as vasilhas. Como é que é o negócio, Nike? Lava o banheiro. Lava a vasilha. Só no dia do aniversário da pessoa que o marido faz isso? Eu, hein? Deixa você ser machista, rapaz. Faço que nem eu, que lavo o banheiro lá de casa quase todos os dias. Hã? Ah! Quando... Quando eu tô tomando banho, eu lavo aquela área lá, ó. Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Sou a Vanessa de Patinga. Acompanho vocês todos os dias. Esses são meus filhos e o que está no colo é meu sobrinho. Sobrinho e filhos. Manda um abraço pra eles. Emmanuel, que significa Deus conosco. Joaquim e Luciane. Meus pais também assistem vocês todos os dias. Nelson e Elaine. Então, um abraço pra Vanessa de Patinga, para o seu Nelson, Dona Elaine, para o Emmanuel, para o Joaquim e pra Luciane com Y, rapaz. Ó, Luciane. É chique! Veja o processo aí. Próxima! Esse aqui está preocupado com os boletos, com o cartão de crédito, com a CEMIG, que não terminou um mês, já tem duas contas. É impressionante. Boa tarde, Nico. Hoje, meu neto Benício faz um ano de vida. O nome é maravilhoso, né, Benício? Renome do filho do Robinho e da Paulinha. Acho lindo esse nome. Benício. Diz a Juscelia Barbosa ao neto, abrindo aspas. Benício! Fofinho! Vovó ama muito você. Que papai do céu te abençoe sempre. Fechou aspas com um coraçãozinho. Nico, manda um abraço pra eles. Sou a Juscelia do Bairro São Raimundo. Abraço! Eu vou fazer um cafuné nele aqui do Fofurômetro. Não pode ficar beijando o rosto de criança não, né, Nike? Mostrou até uma reportagem sobre isso. Quem é de fora chega. Ah, seu neném é lindo! Sai pra lá com esse bafo. Já fala logo, fala logo. Corta a amizade. Corta a intimidade. Um beijo pro Benício. E um beijo pro Benício aí, filho do Robinho. Alô, Robinho! Robson Franklin. Mourão dos Santos. Esse é meu amigo, hã? É... Tchau! Tchau!